Olha, eu procurei representar aquelas meninas que viviam a margem, né, e de certa forma estavam emigrando, saindo do Nordeste para ir para a cidade grande, procurar uma vida melhor, procurar trabalho, uma cabeça, foi uma dessas assim, né. Olá, eu sou Diego Olivares, estou aqui com a Marcélia Cartacho, esse é mais um episódio especial de Um Livro, Um Disco, Um Filme, gravado aqui no Festival de Vitória, nesse cenário lindo aqui, onde a gente está sendo recebido tão bem e com grandes nomes da nossa cultura. Hoje com a Marcélia a gente vai falar do clássico A Hora da Estrela, que é um livro de Clássico Spector, também foi adaptado para o cinema, né, pela Suzana Amaral, com a Marcélia no papel principal. Então eu quero saber de você, para a gente começar, Marcélia, qual foi o seu primeiro contato com o livro A Hora da Estrela, foi por conta do filme ou você já tinha lido antes? Não, eu não tinha lido antes, foi por conta do filme. Suzana Amaral, quando ela foi me ver no teatro pela primeira vez, né, para me convidar para fazer a Macabea, ela assistiu a peça um dia e no outro dia ela apareceu com o livro. E eu não tinha lido o livro, não conhecia o trabalho da Clarice, as obras, né, toda a sua história na escrita, né. E qual foi a sensação de ler o livro? Eu fiquei, porque assim, foi uma dupla sensação. Primeiro pelo livro da Clarice, que eu não tinha conhecido, e depois pelo convite de Suzana Amaral, para conhecer mais profundamente, né, A Hora da Estrela, a história da Macabea, a literatura da Clarice. Então, né, foi muito especial para mim. Você se lembra de alguns pontos de identificação que você notou logo de cara, assim, quando você leu o livro? Quando eu li o livro, eu percebi que tinha duas histórias, né. Tem a história do narrador e tem a história da Macabea. E foi incrível, assim, porque de cara já rejeitei a história do narrador. Então, fiquei com a história da Macabea, não só influenciada por Suzana Amaral, mas eu acho que é porque era uma história que ela tinha começo, meio e fim, né. E também por entender, assim, profundamente que era a história de uma nordestina, né, que ia para o sul, que ela era migrante, né, e contava as nossas questões sociais, né, pela educação, pela saúde, né, e pela cultura também, porque tinha a rádio relógio. Então, tinha todas essas pegadas, assim, no livro, né, que ela tinha esse marco, assim, social. E você era muito jovem, né, quando recebeu esse convite, você já conhecia aqui o Sudeste? Porque o livro, ele se passa no Rio, mas o filme, no filme é São Paulo, né, você já conhecia a cidade? Não, não. Você veio para fazer o filme e tem uma história que até a Suzana te manteve meio isolada ali, para você só ter o contato mais com a cidade grande quando estivesse mesmo rodando o filme, foi isso mesmo? O que você sentiu? O que ali, como você dividia um pouco, onde terminava a Marcélia e começava a Macabeia ou foi tudo meio misturado, assim? Olha, no fundo, no fundo, foi tudo misturado, mas eu entendia profundamente aonde começava a Macabeia e onde terminava a Marcélia, né, porque o filme era um momento, né, e eu tinha que pegar aquele momento e aproveitar bastante para que eu pudesse, a partir dali, né, ser o começo de uma trajetória que podia estar, podia ser positivo ou também negativo, né, porque foi meu primeiro filme, foi meu primeiro trabalho, assim, mas, mas, no sentido de começar a perceber se ia ser uma coisa boa ou não, né, na minha carreira, eu digo, né. E foi ótimo, né, porque o filme foi aclamado, foi premiado em Berlim, né, você foi premiada com o filme de melhor atriz. Foi ótimo, foi uma primeira partida, assim, muito incrível. E como foi, assim, de repente virar essa estrela, como é o título do livro e do filme, e de repente estar lá em Berlim com os maiores nomes do cinema, que lembrança você guarda daquela época? Eu tenho muitas lembranças boas, porque ali eu pude conhecer a Gina Lolo Brígida, eu pude conhecer a Julieta Massino, eu conheci Vim Vendes, né, conheci o marido da Julieta Massino, que é o Feline, né, e pude conhecer outros lugares, quer dizer, esse trabalho me proporcionou muitas coisas, sabe, principalmente ingressar no cinema brasileiro pelos festivais, né, e conhecer outros diretores, conhecer outros atores, trabalhar com eles. não ficou mais no ilusório, né, foi uma coisa assim que ela foi se abrindo, né, e hoje me percebo passando por essas coisas todas com seus altos e baixos, porque só não foi só alegria, entendeu? Teve os altos e baixos, né, da existência, porque foram 40 anos, né, altos e baixos da carreira, da existência enquanto pessoa, enquanto família, né, enquanto trabalho, né. O próprio cinema brasileiro, um pouco depois, menos de 10 anos depois da Hora da Estrela, ele foi desmontado, né, com o fechamento do Embra Filme, lá na época do Collor, né, como foi aquele período, você é uma pessoa que vem do teatro, né, mas como foi isso, lidar com essas interrupções? Olha, nessa época, praticamente, eu acho que a Embra Filme acabou na era Collor, né, e aí eu acho, eu fui, comecei, comecei a Hora da Estrela, quando tava acabando a Embra Filme, né, então já de cara ali já teve uma baixa, né, porque ali tava começando as primeiras mulheres dirigir, né, ter a oportunidade no cinema brasileiro, né, a Tizuka, a Suzana, a Tete, né, tinha uma leva de mulheres, né, que teve uma importância muito grande pra segurar isso que tá acontecendo hoje, né, pra poder, eu acho que se não tivesse virado esse formato digital, a gente ainda tava nessa peleja, né, de sustentar o cinema, o cinema ser uma coisa mais comercial, porque a gente sabe que o cinema, ele tem um mercado muito grande, né, e a gente, nós brasileiros, enquanto cultura, pra sustentar a nossa política cultural, né, tem sido, assim, muito difícil, porque com essas altas e baixos desses presidentes, né, que uma hora corta os nossos direitos, outra hora a gente consegue, outra hora a gente tá, né, e a gente tá sempre recomeçando, e isso aí é muito ruim pra nossa indústria, sabe? E você sente que você e outras atrizes, atores, acabaram perdendo oportunidades, a gente tá, de repente, falando de uma carreira que poderia ter decolado lá naquela época, e foi interrompida, né, então, quantas oportunidades foram perdidas, não só pra você, mas pra cineasta, atores? Com certeza. E como você se manteve, você foi fazendo teatro? Eu me mantive fazendo pequenos trabalhos, coadjuvantes, né, participações, é, tive uma época que andei muito em festivais, dando oficinas, né, e tive que partir pra um aprendizado mais profundo, que foi, é, voltar pra minha cidade, né, começar a participar dos pequenos editais que tem na prefeitura e no estado, né, pra poder se manter, né, e eu fazia, fazia, assim, muito, é, é, muito pequenos oficinos, né. Agora, voltando um pouco mais pra Macabeia, né, a personagem, que é uma personagem, é, ingênua, né, até, é, frágil, assim, como você define a Macabeia? Quando você foi interpretar, qual que era a sua visão sobre a personagem, assim, o que que você buscou retratar dela? Olha, eu procurei representar aquelas, aquelas meninas que viviam a margem, né, e... que, de certa forma, tava emigrando, saindo do Nordeste pra ir pra cidade grande, procurar uma vida melhor, procurar trabalho, Macabeia foi uma dessas, assim, né, ela foi junto com a tia dela, e... chegando lá, a tia morreu e ela ficou só. Então, ela teve que se virar sozinha, e... E, assim, a trajetória da Macabeia, como a Clarice escreveu, né, é, é, uma trajetória, assim, muito sofrida, muito triste, né, porque ela tinha que trabalhar pra sobreviver, né, e, assim mesmo, todas as pessoas que estavam ao redor da Macabeia eram pessoas que depreciavam ela, né, e isso realmente é muito ruim, né, pra mulher, foi, eu acho assim, uma vez eu vi uma professora falando, que dizia, olha, tem que assistir a Hora da Estrela, que é pra você nunca mais ser como a Macabeia, nunca ser como a Macabeia, né, não deixar ser depreciada, não deixar que é, é, Maria vai com as outras, sabe, então tem uma porção de recadinhos, assim, que eu acho que é importante, a mulher perceber que ela tem que ter voz, que ela tem que ter um espaço, eu acho muito bacana a luta do pessoal LGBT, sabe, do pessoal da luta dos negros, dos quilombolas, né, porque eu acho que todos nós somos iguais e a gente tem que acabar com essas questões sociais, que no, que, que deprecia o ser humano, né. Sim, no livro e no filme tem muito essa questão do preconceito com o nordestino e tal, agora a gente tá quase... E viver esse preconceito durante a minha carreira também. E se você acha que, além de ter vivido, você acha que isso tem mudado ao longo dos anos ou não? Não, tem mudado bastante. Conta um pouco disso que você vive, que situação que de repente você vivia antes e que hoje você já não vive mais. Não é que eu não vivo mais, entendeu? Eu acho que as pessoas que me conhecem, as pessoas me respeitam dentro do cinema, dentro do meu trabalho, por onde eu passo. Eu já sou uma artista que eu tenho voz, né, então eu já vi muita coisa, estudei muito e eu sei me defender. Agora, tem muita gente que ainda passa por essa situação, né, e que as pessoas continuam fazendo com que elas não consigam se sobressair, não consigam ter voz, né. Eu, por exemplo, quando eu passei uma época que eu morei com a Rosi, morei em São Paulo. Rosi Campos, né? Rosi Campos, é. Atriz também. Atriz. Quem é da minha geração vai lembrar dela do Castelo Rá-Tim-Bum, né? É, mas Rosi Campos, na época que eu conheci, ela era a dama do teatro paulista. Sim, sim. Que ela fazia o Burreiro. Aliás, o Castelo Rá-Tim-Bum que a gente via, pegou o Sérgio Manberte também, só grandes atores aqui de São Paulo. É, ela morava ali na Rua dos Ingleses e ali eu estava perto de Sérgio Manberte, estava ali no teatro Rúdia Escobar. Então, eu tive, assim, muitas oportunidades, muita gente bacana que soube me conduzir também, sabe? E eu fui vencendo um pouco essa questão do preconceito. Não é que não tem, tem. Agora que tem mais ainda, sabe? Tem mais do que naquela época? Tem mais daquela época porque hoje em dia não quer que a gente saia do armário, entendeu? Não quer que o Nordeste saia de lá, né? Sim, a gente vê isso muito nas eleições também. É, não, o pessoal do Sul tem um negócio de dizer que a gente sustenta o Nordeste. Como assim que sustenta o Nordeste? Né? Eu... Muitas vezes é o contrário, né? Porque o Nordeste, o que ele tem de cultura... É, porque eu acho que eles veem o Nordeste como Bolsa Família, entendeu? Como Bolsa Moradia, né? E eles não percebem que tem a Bolsa do Exército, que tem a Bolsa Política, entendeu? Tem todas essas coisas que só percebem quando enxerga o outro, mas quando olha pra si não enxerga, entendeu? Mas a gente tá pagando tudo isso também e muito mais caro, sabe? Do que uma Bolsa Família, do que uma moradia, né? Pois é. Agora, voltando um pouco pra sua relação com a leitura. Sim. Como você é uma pessoa que lê muito, que outros personagens que de repente você leu num livro e gostaria de viver, ou que você também já viveu de repente no teatro? Eu vivi muita, pouca coisa da literatura no teatro, sabe? Porque tinha uma questão de pagar os direitos e aí a gente também ficava nessa questão de pegar outros autores, né? Pra trabalhar. Tem alguma que você leu e falou, ah, eu queria, ou quando você lê que você já se imagina fazendo aquele papel, assim? Ah, eu vejo muito coisas assim de Jorge Amado que tem a ver com a gente, né? Eu gosto muito do Ronaldo Corrêa de Brito, né? Que ele, eu já dirigi dois curtas do Ronaldo Corrêa e são dois contos, né? Que fala, um que eu dirigi, ele chama tempo de ira, né? Que era uma época em que as pessoas estavam saindo de um lugar e iam passar o último caminhão nesse lugar, né? Que estava vindo a seca, estava acabando a água, tudo, né? E ela tinha que ir embora pra outro lugar, né? Que era uma, falar um pouco também dessa questão de migrar de um lugar pra outro. Porque não tinha as condições necessárias, como água, terra, comida, essas coisas, né? Sim. Outra coisa que o livro tem bastante é essa angústia que o narrador, né? Que não está no filme, né? Mas que está no livro, que é o Rodrigo, o personagem que é quem escreve a Macabeia, né? Sim. Ele tem toda a angústia dele enquanto escritor, enquanto artista. Sim. Você é uma artista angustiada? Eu, mais ou menos, eu questiono muito, sabe? E isso faz com que a gente se sinta um pouco angustiada com certas coisas. Às vezes a gente deseja alguma coisa de fazer, né? E não consegue. Eu tenho um projeto recente agora que eu gostaria de fazer, pegar algumas coisas da Clarice, entendeu? E botar nesse projeto, né? Aí não dá, porque os direitos, né? Passa por essa questão dos direitos. Sim. E a gente não consegue atravessar isso que a gente quer. Aí eu acho que eu vou ter que migrar para outra história. Sim. E você, assim como narrador também, você é uma pessoa que vive de criar personagens, né? Sim. Como é o seu processo? Você, quando recebe um personagem, um convite para fazer um filme, uma série, uma peça, você é daquelas atrizes que costumam fazer toda uma história para a igreja, para o personagem? Tem, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer um trabalho de pesquisa, né? Tem que fazer... A Suzana Amaral, ela me ensinou uma pequena técnica para que quando eu fosse fazer testes, né? Eu me concentrar, né? Para poder... Aí ela falava justamente que é a concentração, que é a memória da emoção, a memória portória, né? Que é a caracterização, o ritmo, né? Para a gente harmonizar, por exemplo, numa cena, né? Harmonizar todas essas coisas, né? E para você também não ir desarmada para a cena, né? Você sempre achar alguma coisa que possa se comunicar, né? E dentro da linguagem daquilo que o diretor está propondo, né? São dicas que você recebeu naquele momento e que você guarda até o outro. E são outras ainda, né? É, eu ainda utilizo, com certeza. Porque é uma coisa assim que não deixa a gente vaga. Sim. A gente, de qualquer maneira... Se eu, por exemplo, vou pesquisar sobre a história de uma professora. Vai ter diversas professoras, né? Aí você foca uma e consegue ali fazer alguma coisa que não te deixe... E você cria coisas que, de repente, não estão lá no filme, né? Mas que, de alguma forma, eles se refletem, né? Sim, exatamente. Que é a questão da observação. Você observar tudo que você vê lá fora. Vai buscar seu personagem lá fora. Porque eles estão todos aí, né? E quando você vai em festival aqui, tipo esse aqui de Vitória, você fica observando as pessoas, já pensando, pegando uma maneira de falar, uma maneira de se mexer, assim, você é uma observadora. É, eu, por exemplo, essa questão da professora. Eu já estou começando, né, a fazer esse trabalho de pesquisa, né? Como é que ela vai falar, como é que ela vai se comportar, né? Como é que ela vai se comunicar com a outra de forma que seja natural, né? E não seja uma coisa forçada. Porque, a princípio, a gente fica meio armado. Sim. Mas depois você vai descobrindo o molejo, assim, do personagem. Sim, né? No qual você pode fazer todos os movimentos. Chorar, rir, brincar. E quando você descobre uma coisa que fica mais flexível, né? E dá pra você começar a brincar com o personagem. Muito bom. E ao contrário da Macabeia, que veio, no caso do livro, pra ir pro Rio de Janeiro ou pra São Paulo, no caso do filme, você continua morando lá no Nordeste, em João Pessoa. Continua morando em João Pessoa. E por que essa escolha de continuar lá perto das suas raízes? Porque eu comecei a perceber que lá eu consigo participar das minhas lutas culturais com mais intensidade e é mais flexível pra mim. Se eu fosse, por exemplo, concorrer em São Paulo, Rio de Janeiro, pra botar meus projetos, mas ia ser mais difícil, porque a concorrência é maior, né? Então, eu acho que hoje em dia também não precisa mais a gente ficar indo morar em São Paulo, Rio de Janeiro, porque o negócio agora não é mais só televisão. Então, quando regionalizou, digitalizou, a gente agora tá se comunicando com o mundo. Em qualquer lugar que a gente esteja, né? O próprio cinema brasileiro ficou mais plural, né? Ficou muito melhor. A gente pôde conhecer também muito melhor o nosso Brasil, né? Porque as próprias pessoas que moram nos lugares, os artistas, os diretores, os roteiristas, agora tá se comunicando, dizendo, ó, e aqui acontece assim, né? Aconteceu desse jeito, e lá? Como é que acontece? Aí a gente tem esses festivais, que é justamente pra poder promover esse encontro, né? De comunicação, tanto com a mídia, né? Como outros trabalhos que a gente gostaria de ver, né? E não chega, por exemplo, na nossa cidade. Sim. Né? Então, esses filmes mais recentes, eles demoram mais chegar. Né? Bom, agora a gente tá se encaminhando já pro final da entrevista, mas eu tenho mais algumas duas perguntas aqui pra te fazer, inspiradas pelo livro. Então, eu peguei uma passagem aqui que o livro traz, que fala que a Macabea, assim como um cachorro não sabe o que é um cachorro, ela também não sabia quem ela era, né? Então, eu queria saber de você, Marcela, como foi a sua tomada de consciência, e o que ela impactou quando você entendeu o que significava ser uma mulher nordestina, de repente batalhando com outras mulheres de outras regiões do sul. Quando foi essa tomada de consciência e o que ela impactou na sua vida? Olha, ela impactou... Ou se você lembrar desse momento em que você tomou a consciência que talvez as coisas não seriam tão fáceis, assim, ó... É, pra mim, ela me impactou com essa forma dos preconceitos, né? Que chegaram primeiro do que a questão da existência mesmo, né? Sim. E agora tem uma outra frase pra gente terminar, então, que a Clarice usa no livro, que é A Vida é um Soco no Estômago. A Vida é um Soco no Estômago, pra você, Marcela? A Vida é um Soco no Estômago. Tem momentos difíceis, né? E tem momentos também que a gente tem que batalhar muito pra poder aquilo ali acontecer. Principalmente, por exemplo, na carreira, né? Na arte. Gostaria de fazer muitas outras coisas, mas... A gente é impedida por algum motivo, assim. Por exemplo, eu gostaria de fazer meu primeiro projeto e até agora não consegui fazer. Não é porque... É esse da Clarice, hein? Hein? Não, não é esse da Clarice. Eu tenho três roteiros que eu tô botando nos editais aí, sabe? E gostaria de ter a minha primeira direção. Mas, por exemplo, fiz um roteiro que eu botei no projeto... Ai, no edital... Falei nesse edital, nesse instante. E aí... Não aconteceu. O projeto foi maravilhoso. Super bem recepcionado. Tinha uma nota muito alta. Mas ele não aconteceu porque o Estado tal tinha que ter um projeto. O Estado tal tinha que ter outro projeto. Aí eu falo, mas será que esses critérios... Eu fico questionando realmente, sabe? Mas será que vai valer a pena esse Estado? Tudo bem. Eu acho que todo Estado tem que ter esse projeto, fazer, tem que... Né? E... E meu projeto foi impedido de passar por conta disso. Porque o outro Estado, o Estado lá do Pará, o Estado lá do Acre, não sei de onde, tinha que ter um projeto. Sim, as leis de incentivo são importantes, mas às vezes elas também têm essas pegadinhas. Têm essas coisas, é. Quanto mais o senhor brasileiro virar uma indústria e ficar menos dependente de coisas do Estado, assim, né? Seria melhor. É uma caminhada, mas seguimos caminhando, seguimos caminhando juntos. Então eu quero te agradecer por essa conversa, Marcelo. Pois é. Desculpa aí alguma coisa. Não, que é isso. É isso. Vamos terminar com a sua gargalhada, que é muito boa. Obrigado. Obrigado, Kiki. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Ei, obrigada, pessoal. Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha, junto com a Bárbara Demeroy. A Priscila Penha cuida da nossa comunicação e marketing digital. A Lívia Colino é quem faz a identidade visual de cada formato e as nossas artes. O Leandro Demeroy cuidou da finalização em vídeo desse episódio e do Motion. Essas gravações em vitória contaram com a captação da dupla José Lacerda Lima e Robson Vieira, além da parceria especial da Palavra Acessoria na produção da Júlia Moura. Se você ouviu até aqui, deixa seu like e não esquece de seguir a gente em todas as redes. Em nome de todo o time do LDF, eu agradeço e te espero no próximo episódio. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho